Oi gente, chegou a caixinha da Mais Amigas, referente ao mês de julho Caixinha não, veio uma caixa bem grandinha Veio faltando dois produtos, que foram dois adesivos faixa flores Eu vou abrir aqui agora É, veio uma tigela, tigela não, fruteirinha né, fruteirinha Bonitinha essa cor né, verdinho Aqui tem um kit, tá, escorredor de arroz, escorredor de macarrão Gente, mas é bem pequenininho esse aqui Tigela plástica 500ml Nossa, acho que tá errado isso Será? Tão pequenininha, ó Aquela com tampa Depois eu vou ver direitinho Veio duas toalhinhas Pra cabelo Deixa eu abrir uma aqui pra gente ver como é que é Ó, essa toalhinha é bem bacana né Bem grandinha Bem grandinha Dei uma rosinha Isso aqui Suporte pra papel higiênico Capa pra mochila Aquela capinha, né, de chuva quando tá chovendo Veio cabide Cabide pra porta Esse aqui é bem bacana Esse aqui é bem bacana né, bem útil Esse pacotinho de elástico 13 linhas Esse aqui é meu Deixa eu abrir aqui rapidinho Eu acho que são Um par de xícaras Ó, que linda Aí veio o parzinho São bem lindas né Essas xícaras são minhas E veio um catálogo Da campanha de setembro Peguei o catálogo aqui Tá certinho gente Eu que imaginei que fosse um pouquinho maior Mas tá certo 500ml Essa daqui Tá certinho Tá Então foi isso O pedido foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários qualquer dúvida Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau